Primeiro saque da Tayana Primeiro saque vai direto pra dentro da quadra Já abre os trabalhos com um ace E aí, Ana e EG E aí, EG pro seu primeiro saque do dia Recepção da Ana Patrícia Levantamento da Duda Ana Patrícia, bem demais Ataca forte no corredor Pro saque a Duda Saque mais forte em recepção da Tayana Levantamento da EG Tayana bate a bola, amortece um pouco na fita Deu defesa da Duda Ana Patrícia coloca essa bola pra trás E lá está a bola no chão Saque forte da Duda na zona conflitiva Deu defesa da Tayana Ela sobe, bola um pouco espetada Mas ela ainda conseguiu resolver Conseguiu se virar Pra deixar tudo igual no 6x6, Gurja A bola ficou melada E Ana Patrícia fez o reco Ficou no meio do caminho E foi alvejada 15-21-12 Dessa vez um jogo mais Equilibrado até o momento Olha a EG Que categoria da EG Por cima do bloco Gurja, 11-9 Vai pro saque a Duda Recepção Tayana EG levanta Tayana ataca na diagonal Defesa da Duda Mais um levantamento da Ana Patrícia Defendeu agora a Tayana Levanta a EG Tayana Mais uma bola Que desvia E cai dentro da quadra Ponto da Tayana E a EG 15-11 Saque a Duda Recepção da Duda Ana Patrícia levanta pra trás Duda Na bola dividida Ahhhh Tayana Bem demais Na experiência Na categoria De manchete Pra finalizar o ponto Coloca essa bola no fundo Da quadra Não tinha ninguém lá Ó O décimo sétimo ponto Recepção da EG Levantamento Tayana Bola amortece no bloqueio Ana Patrícia se vira Deu defesa da EG Vai tentar finalizar o ponto Curtinha A Duda manda a bola lá no fundo Salvou a Tayana EG levanta De manchete Tayana A adversidade agora De três pontos Saque forte da Tayana Recepção da Ana Patrícia Ela vai mesmo Tentar concluir o ponto Coloca o ataque no corredor No fundo de quadra Pra adotar o décimo oitavo ponto Conquistando então O décimo nono Duda e Ana Patrícia EG de segunda Mais uma vez Na defesa da Duda Ana Patrícia levanta Duda Coloca no chão O set point Pra Duda e Ana Patrícia Pra concluir mais uma volta A quadra gira Com 35 pontos disputados Até o momento Tem um set point aí Na verdade Tem alguns set points Duda e Ana Patrícia Segura já E que pregada da Duda agora Tem piedosa Botando pra baixo Levantando a arena Saque da Duda Pode ser o último ponto do set Não foi boa recepção Essa bola vai voltar de graça Deu defesa da Duda Levantamento da Ana Patrícia Pra finalizar Bom demais Sobressaiu então A qualidade técnica Da dupla Duda e Ana Patrícia Primeiro saque Da Duda no segundo set Não pegou bem na bola Vai espirrou lá pra fora Vai pro saque de novo EG Recepção da Ana Patrícia Duda levanta Ana Patrícia No limite Ali do fundo de quadra Pra colocar no chão O 5-4 Mas ela não transpõe a rede Levantamento da Duda Ana Patrícia Que bloqueio lindo Da EG Pra colocar no chão 6 a 5 O especial Que ainda está em fase De construção Bola toca na fita Amortece De segunda EG passa Defesa Ana Patrícia Ana Patrícia Não Curso também Saque da EG Recepção da Ana Patrícia Duda levanta Ana Patrícia Aquele croquezinho Sagaz Bola no fundo da defesa De novo Mais uma vez Ana Patrícia Agora EG Não consegue dar sequência Na defesa Bola espirra Vai pra fora 10 Tudo na Patrícia 7 Tayana EG Que defesa agora Da Ana Patrícia Ainda Dois pontos atrás Tayana EG Saque forte demais Da Tayana Que paulada Da Tayana Faz a Duda Se empanar Toda Ali na área De Salvador Pra anotar O 11º ponto É mínima Aí o saque Recepção Levantamento Da Ana Patrícia Duda Crava essa bola No chão Com força Na mão direita Pra anotar O 13º ponto Tem pro saque Ana Patrícia Recepção da Tayana EG levanta Tayana bate Do fundo Defesa da Duda Bola pra fora Side-out concluído Vai soltar o braço Novamente Recepção Da Ana Patrícia Levantamento Da Duda Ana Patrícia Ataca forte No corredor Bola pro chão 18-12 Que bola Tem a Ana Patrícia Induz o bloco A se jogar Pra diagonal No momento Do contato Na bola Giro de tronco No corredor Limpo Liso Bola no chão Olha o Ace Olha o Ace Achou que tava fora Ela caiu E caiu dentro Saque mais curto agora Relevantamento Da EG Tayana largou Defendeu Olha a Duda Olha a Duda Olha a Duda Espetacular Pra de mão Canhota Colocar essa bola No chão Match point Gold medal point Championship point Pra Duda Ana Patrícia Eduarda Santos Lis Excelente Não Lisboa Olha o Saque Bola dividida Ficou espetada Salvou da Patrícia Pode ser o ponto Do título Duda e Ana Patrícia São as Campeãs Nesta sétima etapa Do circuito brasileiro De vôlei de praia A areia De Salvador Tem donas Duda E Ana Patrícia Vencem Pela sétima vez Consecutiva 21-15 21-12 Gurjá E Ana Patrícia E Ana Patrícia E Ana Patrícia